Obrigado Eu tenho uma charme Eu não vou falar Não sei que carne que era dela Nossa Que delícia Meu Deus, onde é o senhor? O senhor do banheiro, né? Não, eu estou vendo E aí, chato Vai molhar porque o senhor saiu comigo E aí, vovô, dá um salve aí pro pessoal Dá um salve E aí, garoto Com alegria aí E a pegada aí Mais de baixo, né? Molecado Já conheceu A morena dele Leva o velho no cabaré Meu vovô conhece uns cabarés de São Paulo bons, né? Não, não, não Conhece sim Não Você quer aquilo que eu aprendi A partir daqui a pouco? Bota ali, né? Caralho, vovô Já tudo isso? Acabou de chegar Ah Mas isso é um endereço Eu não tenho rum Vem mais pra frente Eu não tenho rum E nem direção, viu? Gente, tá aqui pra vocês o novo... O novo não, né? O dono da Blaze Nossa, nossa Você é o dono da Blaze? O que é isso, vovô? Não, é dado Vai ser, vovô? Não Eu apresentei o Tigrinho Que eu apresentei pra você hoje jogar Jogou o Tigrinho hoje Aí estamos na roleta Ele falou duas vezes vermelho E perdemos tudo Que jogo louco esse, rapaz Duas jogadas Vai sem pau embora? E aí, ó Pode pedir aí Oi? Diego Ah, Diego Ah, Diego Eu pensei que eu conheci você no Instagram É, deixa eu ver se esse cara aí É Gélio, irmão Diego Gélio Acho que não Vamos ver aí, então Se o cara faz um pouco pra você Tá ganhando isso, ó Esse aqui, mano É nóis Vovô Pediu um Um croquete de carne pra nós Já veio? E eu pedi uma O que que nós vai comer? Eu não sei Grande, o que que tem? Tipo de... Tem mista assim? Tipo carne, picanha, linguiça Alguma... Uma tábua mista? É, então foi o... Aquele que o John pediu aquele dia começou Ah, você não tá Você não tá Não tá daqui então Você não tá pra ver o John, a Amanda Aí tipo... Vem aqui o senhor, a Lilia e o Andrei Não, mas vê aí, mano O John tá... Vovô, você quer... Você quer costela ou você quer picanha, alcatra e frango e linguiça? Eu não sei... Vocês que sabem aí Que rindo é mais tudo Nossa, ela tá bonita, hein? Eu tô com a gente mais velho aqui que tá cortando tudo O que vocês querem comer? A mim pode ser Mamau tiltou, o que que o Mamau fez? Tiltou por quê? Ei? Mamau tá em live, não tá? Sei que é mentira Mamau O que que é Mamau? Mamau é aquele gordão que você falou lá O gordão lá é... Ele vai vir ou não? Taxista Vai 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 Taxista O... 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 O gordão que você troca Mano, ele vai levar a Lilia? Não Nada a ver Pô, mistura as bolas Uma coisa, uma coisa, outra outra Caralho E o Pinto? Nada ainda? Isso aí acabou Acabou? Só faz tudo Isso Só pra mijar, serve? Só, só De sentado ainda Você mija sentado? De sentado Por quê? É pequenininho E quando... Nem a punhetinha lá Não É que nem Nem a punhetinha Vem aqui Toma remédio Vem com isso Tá bom Vem aqui Vem aqui Tudo 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 Vem aqui Olha que legal A gente foi no banheiro Aí o dono falou pra gente Lendo preser É o Felipe Depois eu vou filmar ali Bonito, hein? Muito lindo Muito lindo Muito lindo Ele só tem um canjilé velho Que eu vou tirar no canjilé velho Aí vai ser a... Aí vai ser a... Custela nesse misto aí? Vem com a... Não Custela e picanha No misto não vem? Não Pode fazer até meio É gostoso É isso Custela Aí vem o quê? De acompanhamento? Salada, arroz, farofa e cibolete E o quê? Cibolete 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 Tem um purêzinho Uma maionete Cibolete Mais completo Pô, você tá muito bom Vô, comer bem, né, pô? Vem aqui Vem aqui E vem mais um chope aqui Que o dele tá... Já era, já Sim Tem outro Faz tempo, né, então? Aqui é o ponto Vem Hã? A picanha é o ponto Ó o ponto, ó o ponto Puta vida Faltou Faltou um brinquedo O bebê tá bom Cibolete Você já tomou balena? O que é balena? O que tem balena? Não, né? Bebida não, né? Eu sei o que é balena Um licorzinho Tomar um licorzinho Só pra esquentar Não Não, faz tempo que eles não tomam uma dose Uma dose Faz tempo que você não tomam uma dose Ó lá, se o pessoal falar Bebe Sim, você tem que beber Se eles falarem não Você não bebe, ó Chate, eu bebo uma dose com o meu avô Ó a molecada Olha lá Olha a molecada Olha a molecada Olha a sua Olha a sua Sim, 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 olha lá É uma raça que tinha dado Como é que é? Eu vou castrar vocês todos, tá bom? Pô, você já tá castrado faz tempo Faz quanto tempo? Faz oito anos Quanto tempo você não dá? Oito anos? Oito anos fui castrado Finicamente É verdade Eu tô falando sério Pô O único tesão que você tem agora é anal Não Não Não, não Graças a Deus Não 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 Nicilão Queoso Ai né Pô Não 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 Você tem que conhecer o Mau Mau Os caras estão mandando respeitar você agora, caralho. Não, não, não vai ficar o dedo no cu, né, vô? Tomar no cu esse velho bruxo, caralho. Eu falo assim com ele mesmo, caralho. Esse é meu neto, tá vendo? Olha a filha da alfuda. Pô, tem um remedinho ali que eu acho que você tomar ajuda. Não, não. Nada? O Bel queria que eu... Fizesse um plano de plantas. Implante o quê? Uma mandioca. Caralho, você já tomou... Um grande, vem mais uma também, de favor, pra mim? Obrigada. Mãe. Vamos. Eu tô ligando um pouco, vem aqui. Será que tem turismo aqui, paixão? Acho que tem. Eu vou arrumar o problema aqui, se você errou o implante aí. Tá bom, sim, né? É, já acostumei já, já nem lembro mais disso. Ué, quem tem que saber se tá bom é o bom. É, eu também não. O problema não tá bom, não. Não tá bom, não. Minha avó queria dar trepada aí, né? Que nada. Se fosse eu, eu queria ver. Olha lá. Não, eu respeitava você. Ah, é, senão a avó não pudesse fazer, você sabe o que seria? Ia piscando. É, ia respeitando. Nossa, ia respeitando. Se não respeitava, nunca respeitava. Sempre eu fiz, eu respeitei. Você, eu não sei. Vô, quantas vezes você traiu a minha avó? Nunca. Nunca? Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Nunca, 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 nunca. Molecada, nunca trai, não traia, viu? Não traia. Caradinho, não. Nossa, ele é muito caro de pão, meu avô. O dia o Renato falou e ficou bravo com ele. Tá. Pra ele parar com vocês mentiras dele, que é muito feio. Quem falou? O Léo. Ah, o Léo. Vô, quantos filhos você tem fora do... Nunca, só tem três só, rapaz. Não quero nunca mais. Que você sai, meu avô. Não, não quero nunca mais, nem, gente. Só três tá boas. Meu avô, gente, ele tinha uma padaria. Aquela padaria lá, ele contratava as mulheres. E vou falar quem fazia o pão. Olha lá, você tá vendo só, meu avô? Cara, esse é meu neto, ó. Esse é meu neto, viu? Ele amassava bastante. É, ele gostava de apertar a massa, né, vovô? Tem que apertar. Você tá fazendo pão, você vai apertar o quê? Eu vou apertar, mas vou aceitar que eu esteja apertado também. A minha massa tá acerta, você vai apertar. Não, aí eu aperto mais nada, vovô. Não, não sei não. A vovó não tá apertando mais nada, coitado. Tem, tem o nariz. Eu e a vovó, ela deita pra lá, me xinga, eu também xingo ela. Se eu soubesse isso, quando eu casei, eu tinha arrumado outro. Você tomou? Com sessenta e oito anos, a pifou, tudo. Caralho, mas ele foi pifar, velho. Porque quando você era jovem, como que era, vovô? Sessenta e oito anos. Como que você era jovem? Fala aí. Quatro por noite e três da manhã cedo. Quatro conversas, piada e três. Você sabe que a paulada era firme, rapaz. Aqui o pau não quebrava. Era ruim. E não tomava nada, né, vovô? Não, nada. Ela tá falando que era tudo isso, não. Ela sabe que era, verdade. Então, rapaz, minha mãe pegou, não pediu coisa que eu fiz. Eu vou, o couro comi, então. Ah, o couro comi, né? Você pediu o que pra ele? Eu acho que você, eu sei pra que eu puxei, então, vovô. É, a senhora pegou minha coisa que eu pedi. Eu pedi isso aqui. Eu pedi. Eu pedi ali. Mas conta a história aí pro pessoal, pro pessoal que... Ô, eu tô falando aí. Como que eu falo a história aí? Por que você pegou o cara de porrada? Não, porque o cara é folgado, sabe? Locke, Locke. É o Locke, esses caceta aí. Você tem que ser tonto, entendeu? Eu acho que ele vai te dando e vai suando. Meu bolo tinha um funcionário que ele falou que parecia o Latrell. Como que era aquele negão forte, como que era? Ah, o Bala. O Bala, olha o nome dele, o Bala. O Bala, o cara tinha uma porrada. Opa. O Bala, o Bala, o Bala, o Bala. O Bala, ele tinha um pedaço. Não, tá aí. Croquete. Olha aí, ó, vovô. O boquete. Ô, sério, o boquete. Croquete aí, gente. Você é milionista, meu amigo. É de quem você aí. Vovô, o que que você... Vovô, acalma aí a live aí, cara. Só jeito. Vovô, o que que você tomava assim... Ô, grande, grande. Amigo. Esqueciam da dose, caralho. Tem licor 43, tem, né? Vê uma dose pra mim, pro velho. Boa. Quando você ia no Oba-Oba. Não, aí não. Você tomava alguma coisa? Azulzinho. Ah, é verdade, meu avô tomava azulzinho pra porra. Lembra, tia? Nunca trezei. Verdade. Ele, o tio tomava e o meu outro, vô. Era verdade. Era cartela de azulzinho. Agora que eu lembro, eu era moleque, eu lembrava disso. Era cartela de azulzinho pra porra, eu lembro disso. Vê uma dose. Eu não. Era assim, vô. Porque na minha vida eu não sei isso aí. Eu tenho medo disso aí. É? Meu Deus do que? Meu médico, meu médico, pediu pra eles. Não tô louco, vou aceitar a guia, a paulada e filho. Ele não resolveu nada. Aí ficamos uma noite. Nossa, amigo. Acabou com a minha munheca. Acabou com a minha munheca. Acabou com a minha munheca. Não, tomamos. Acabou com a munheca de tanta munheca que você bateu. Acabou com a minha munheca de tanta munheca de tanta munheca de tanta munheca. Não, eu tomei, tomei. Claro, saiu do lugar, saiu do lugar. Não saiu do lugar. Não saiu do lugar. Achei que é. Pelo menos ali, dá um pouco. Olha, a vó ficou achando que ia animar o negócio e você, ó. Cué, cué. Não é pra não ficar, só esperar. Aí vai, aí vai. Aí o cara só... Ah! Porque dá tempo que dormia mais. Ah, tô, mano. Você achou que ia ficar tal e só dormia? Ih, só dormia. O que eu só dormia? O mané? O mané? Meu Deus do céu, rapaz. Quando o médico pede só a receita, eu falei, eu tá. Aqui é bom, hein? Aqui, olha. Caramba, bem, é isso? Isso, bem, é 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 isso. Vovô, hoje em dia tem um puteiro chamado Scandalo. Na sua época, só fala o nome, pessoal. Só fala o nome, como que é, Scá? Scá, ó. Scá? Scala o quê? Drin. Meu vô é um puteiro chamado Scala Drin. Não, 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 não. Não, não. E o corno. Olha lá, vôvô. O corno! Você quer me deixar vivo, meu irmão? Vovô, só uma dessa daí. Só uma, só mais nada, hein? Se você tomasse isso nessa época, você não precisava de Viagra. Não, não, não. Fala aí, grande. Não, não. Eu nunca usei Viagra. Calma, calma, vô. Calma, vamos brindar. Ô, louco, esse negócio de Viagra é louco. Esse daqui você tem que brindar e já tomar numa golada. Numa picada só? Numa picada só, vai. Vai. E aí, garoto? Eu sou molecado, é o que eu falei. Vai, pai. Mostra que eu comecei aqui. Tem mais um golinho aí. Faz o biquinho, como que é o biquinho que você faz? Meu vô sempre faz esse biquinho, faz o biquinho. É um piada foda. Agora eu. Mas tem que derramar assim, Guilherme. Assim, levantar aí. É, angolada. Tá bom, isso aí chega. Ele pega forte, Guilherme. Oxe. Viu, Líria? Aqui nessa área, eu acho que não tem um experimento, um produto bom e ótimo. Você vai ver se você pediu. Aqui não tem erro. Isso é certo, senhor. Perdiu isso, é certo. Não tem nada. O que é? Onde você tem? Ah, é. É, tem uma maionese aqui. Tá bom. Espera aí. É, Líria. É, Líria. É, Líria. Eu também sei que você está comendo bem. Tchau. É, tá comendo bem mesmo, viu? Você não sabe o medo, né? Onde que errou? Vamos morrer bem essa mafarela aqui. Que que? É, tá aqui, velho Pronto, esconde aqui, quem tinha que esconder Ih, vovô esse negócio aqui Pegou Come mais um aqui, ó Não, esse é teu Come não, não, come Come, come Aê, come Aê Eu tô tentando experimentar Eu vou ver se vai Aprender a comer de novo O criador acabou Vou, vou, vou te falar Graças a Deus, esse médico aí, olha Como é que chama isso aqui? Isso aqui pega, meu Deus Dá pegada, né? Vou te falar, vovô, se você toma um negócio desse Um tadala de vinte E toma um vinho Vira um stage de dois da porra, vovô Você não para, você fica louco Aqui, ó Mata pedra, pedra Não tem nada a ver Você já viu a pedra? Ó Um desse Um desse Um tadala de vinte Que isso? A vó pepina, né? Você não sabe o que é tadala de vinte? Não, não Antigamente você tomava o quê? Viagra Não, eu nunca, eu nunca também Nunca nem minha vinte, o quê? Igual que você nunca traumou minha vó, tá? Você nunca traumou minha vó também Nunca tomou vinho, tá? Hoje em dia as pessoas tomam tadala de vinte Vinte miligama É três dias com a fumadora Nós não atacamos o coração, não, porra Se atacar o coração nós morre de picadura Vinte miligames Tô feliz Eu sou infeliz Vinte miligas Vinte miligas Que parla? Taca a pingadura Vinte miligas Vinte miligas Isso que faça Isso que faça Quer uma foto? Vinte miligas Vinte miligas Está brincando É o que eu comecei a montar vinte milhagre Não, você vai ter me frio Não, não... Vinte miligas O que foi a célula dele? Eu? O que foi a célula? Eu? Os produtos. O que é? A gente está no restaurante bom. Aqui é, aqui é. Você está acostumado? Ah, eu venho sempre aqui. Tinha uns 5 anos. Meu avô está acostumado em boteco, né? Não, em 2013, né? Fésica. Você parou de trabalhar? Aposentou. E as gatas? Como na casa? As gatas só tem um. E o branco, o gato branco? Foi embora. Sumiu? Quando ela ficou doente, nós fomos voltar para casa da Líria. Ela ficou dois meses lá na Líria. Aí, quando eu voltei, ela tinha ido embora, procurando. A Marris também. A Marris também. A Marris sumiu também? Foi embora. Que gata está lá agora? A Marilu. Só tem a Marilu, só. A Marilu. Ah, a Marilu. A Marilu foi embora. A Marilu morreu, né? Quem? A Marilu, quando nós mudamos do apartamento lá para... Pô, a Marilu está viva, caralho. Ela ganhou 1.4. A Marilu morreu. A Marilu está viva, caralho. E a outra que morreu era? A Marilu. A Lune. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu nessa porra. Alguém morreu. Então, agora só tem a gata da Julinha. Que é a Marilu. Mas tem um detalhe. Olha. Quando ela não está lá, rapaz. Viu, Lívia. É inacreditável. Ela vem, ela mia. Ela vai até o quarto e mostra... Hoje em dia as mulheres vem miando também, sabia? E é só mil, 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 mil. Fala aí, Chifrudo. Açaí pro cara quanto? Era mil também. Ah, tá. Era mil, se não era. Eu não pago mesmo. Eu nunca paguei nada. Eu só paguei uma vez na vida. Não, eu não. Eu falo isso, é verdade. Uma vez na vida eu paguei. Eu não. Mas nunca mais. Nunca, nunca, nunca. Tia, meu avô nunca pagou na vida. Ele falou que não queria lá da ponteira. É, nunca pagou na vida. Pô, você é no Scala Drinks, você é no Play Gatas, os Play Gatas. Fala outro poder que tem. Opa, ela põe a pancetinha. Molou. Molou, de acordo. A minha irmã aí, ó. Opa, já chegou a carne junto também. Vamos lá, vô. Chegou tudo ao mesmo tempo. Fui covarde, fui covarde. Opa. Opa. Bom. Opa, rapaz. Opa, rapaz, olha. Você não está seguindo toda a júria no Instagram agora, né? Não. Tem que coletar o livro. É. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, vai entrando assim. Olha. Não, ninguém está entrando ainda. Não vai entrando nesse caralho. Calma, amor. Calma, amor. Ninguém vai lutar nessa porra, não. Calma, amor. Não é assim, não. Vá, fico, mano, fico. Vai entrar o caralho. Olha. É costela, é picanha, é torresmo, é mais dois chupos. Olha a comida aqui, olha. Olha lá, opa. Isso daqui é costela, picanha, torresmo, torresmo, né? Não acredito, a pegada é forte aqui, meu. Sim, dá o limão aí. Pode jogar no prato dessa... Torresmo aí, olha. Obrigado. Eita! Caralho! Caralho, fudeu tudo, que bem. Calma aí, Tietchan. Calma aí, Tietchan. Calma aí, Tietchan. Calma aí, aqui, aqui, aqui. Isso aí aí, olha. É porque aqui está mostrando a picanha, caralho. É aqui, olha. Aí. Eu não acredito, Líria. Eu não acredito, hein? Mas é uma delícia, né? Eu não acredito. Anda firme mesmo, hein? Já está boa, já. E aí, Chate, o bagulho é o seguinte. Estou vendo que vocês estão indo lá no insta da minha irmã, mano. O bagulho vai ficar louco, hein, mano? Tem que falar com o vovô aqui primeiro, hein? Tem que falar com o vovô aqui. E outra. Come arroz aí, caralho. Meu nome. Dá aí, arroz aí. Picanha, dá arroz aí. Você viu que carninha é boa, cara? Boa, viu? Olha isso aqui, olha. Olha, costela, costela. Você vai comer sim, eu pedi pra todo mundo. Não, você vai comer. Boa, você vai comer, eu sei que você come. Para, pá de fescura. Eu sei que você come, caralho. Eu peguei. Eu quero um pedaço de costela. Você quer um pedaço de costela? Pega aí, Diego, um pedaço de costela pra ti. Aqui, olha, Tia. Ela tem um pedaço de costela aqui. Já peguei, já peguei. Chate, não estou ligado, não. O velho come pra porra, mano. Tá se fazendo. O que? 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 Chapô, mano. Gente, você tem que entender que eu não sei como vocês é com a família de vocês. Mas eu, meu vô, eu olho pra casa dele e falo assim... Você é um brocha... Pica mole. Pica mole, mas o que? Fala aí. Fala aí. Fala aí, você quer gotinho, Maio. Brocha, pica mole... Vai. Infiel... Não. Infiel, Raul, não. Nunca... Eu não tenho nem um chip na cabeça. Coitadinho. Não tem um chip? Calma aí, vô, calma aí. Calma aí, calma aí. Como que é, vô? Eu também, vô. Ela não tem nem um chip na cabeça. Não tem nenhum. Ela não tem nem um chifrinho na cabeça. Deixa aí, vô. Deixa aí. Brincadeira. Deixa aí, vô. 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 É brincadeira. Você sabe que não tem a melhor forma, né? Porque ele pegou com ela. Porque não, vô. Porque ele nunca tem o meu avô. Não. Ele não tem o que é traição. Você não sabe o que é traição, né, vô? Aí, agora sim. Quando era solteiro, é uma história, né? Aí, é diferente. Hã? Quando era solteiro, é diferente. Não, você era casado. Ninguém era de pau. Não, não, jamais. Ninguém era de pau. Jamais. Ai, para mim, larga a mão aqui. Para que mentir. Dão mesmo. É, vô. Quando tinha uma coisa dessa, você traia o outro. Vem aqui, vem aqui. Você vai até com a cora para o hotel, vô? Ah, de cora. Ah, você sabe que você foi. Nunca, né, vô? Tem repugnância quando fala que o cara atrai. Você tem o quê? Repugnância. O que é repugnância? Repugnância é você repugnância. Tem um genudo, é repugnância. Repugnância. Como quem eu te pornuei, minha volta. É. Como que é filhinha. Como que é filhinha. Como que é filhinha? E o professor que ele falou? Vou cortar a metade aqui. Não, não, não. O que ele falou? Não, foi ali, não. Ele começou a falar no grulhão. Porque nós pedimos o senhor que ele conseguiu. Ele conseguiu lá. A continuação daquilo. O que ele começou no futuro foi pro passado. Caralho, eu tô dando um broche. É, é, tô lendo. Não tem essa, né? É, é, tô lendo. Mas você nunca brocheou? Ah, para, pô. Tá bem resolvido ali. Falei, dá. Nem de galo. Nem de galo? É o que eu puxei, velho. E boi? É pra isso. É mensagem lá, vô. Ó, sou o chope aí, ó. Chegou mais um? Tá bom. Tá molhando muito a mesa, porque tá uma foda, ó. Olha que tá bom. Foi massa. Um dia, minha, nossa casada, você nem encontrou o bruto nessa casa? Nossa casa roubava lá, né? Foi uma devora sozinha. A gente morava? É. Derrubaram tudo lá, agora construíram um mercado lá, agora. Sério? Eu não vi, eu não vi, ó. Não, tem de ver, muito, sabe? Puta. Eu não vi, ó. Aí tem o que? Derrubaram tudo lá. É o mercado lá, agora. Como é que chama? Carrefour. É um minuto, né? 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 É um minuto, pão de açúcar. É um minuto, pão de açúcar, né? A casa lá da Árvore. É, virou um minuto, pão de açúcar. Ah, tá. As duas casas. A nossa... De La Rosária? É. A nossa e da Portuguesa. A outra nem quis, tipo. A outra não quis. Mas... Eu queria batir na linha. É, virou um pão de açúcar da hora ali, hein? É, a casa de vocês e a esquina. Acabou. Não, tia. Nossa, mas... Não. Quantos, Júlio? Dozentos. Vou, vou te falar. Mas o material ali é de madeira? É... Tá bom, gente. Tá bom, ó. Aqui, ó. Tem esse aqui. Ele é 285. É de parada. Esse negócio, então, de ser gatinho não é com você. Você era... Tijão. É, eu vou te ir. Eu sou o soldadinho. Eu gato, eu mato e como, rapaz. Eu vou fazer isso. Como que é? Você faz o que? Eu mato, eu pego, mato e como, rapaz. Fazendo tapinha, rapaz. Olha, rapaz. Tem que ser violento. Pegador. Achei, tia. Pega bicho. Só, vou te falar. Então ele foi violento com você, porque... Você gostou. Tia. Tá casada com ele? Gente, eu tenho que ser gostado. Tá casada com ele há mais... Quantos anos você tá casada? 60 anos que eu comecei a pegar. Tá. Descuidez, já. Descuidez. Não, é mesmo. A gente podia ter variado, né? Feito umas variações aí, seria bom. Certa coisa, como que não? Entrado no acordo. Isso. Agora eu estaria bem. Você já tá... Ah, ô falecida. Você faleceu. O que é que eu falo isso? Vai se catar. Você já era, minha filha. Não, vai ter lá. Eu tenho que ter uma olhada. Você tem que aceitar. Eu estou em... Manutenção. Manutenção. Ele usou tanto que agora tem que ficar em manutenção, né? Não. Esse também é um... Como que tá, vó? O tamanho agora? Eu estou criando. E não dá pra fazer porra nenhuma, vó? Não. Não tem jeito de olhar. Coitado. Não tem jeito de olhar, gente. Não tem jeito de olhar. Fumiu. Fumiu no abismo. Tadinho. Dá até dó olhar pra ele. Pegador. Eu acho que a pessoa já... Ô, vó, você... Antes, quando você era jovem, você olhava pra ele e você falava o quê? Pegador, rapaz. É? É, terror. Comendor, e pá. Devia ser assim. Quando você... A pessoa já vinha com a bebeira fedela até tanto tempo pra funcionar até tanto que aí você já vinha de... Vixe, a vovó, a vovó, ela quer o negócio pequenino que você tá falando assim. É, pegada, é, pegada. É, terror. Se fosse eu no lugar dele... Vó, como que você era chamado? Se fosse eu no lugar dele... Ah, é? Se fosse eu no seu lugar, você tá aí, parinha de botar o chico até na onda. Se fosse eu no seu lugar. Pia, não fale em chico, irmão. O chico é coisa que ele põe na tua cabeça, irmão. É. Então, aí eu vou aprontar e falar assim, não. Vó, você já trava minha avó? Você que foi na cadeira? Você já trava minha avó? Nunca. Ué, como você falou que tinha a senhora era pegadora? Não é? Ah, pegadora que era a vovó. É, pegava e pegava mesmo. Ah, tá. Ha, ha, ha. Nós éramos dois terrorosos, rapaz. Um olhava para o outro... Ha, 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 ha. Como que era a vovó? Um olhava para o outro... Um olhava para o outro... Aí, bora. Ha, ha, ha. Um cara era em cima da mesa, no chão, em cima do trofato. Ha, ha. Ha, ha. Em cima do fogão. É. Tira, tira, viu? Ha, ha. Não tinha tempo ruim, vó? No que é tempo ruim? Era qualquer canto. É meio cara. Cara, Deus te... Fala com esse jogo, infeliz. Pois é, aprendeu a jogar. Mas eu ia jogar com o que? Um cavalo aqui com o papo. Ha, ha, ha. 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 Ela jogava... Ha, ha, ha. Ha, ha. Ela jogava... Ha, ha, ha. Ha, ha. Hoje ela joga o joguinho. Ha, ha, ha. Antes ela jogava o quê? O quê? Catava o boneco e ela tava na testa do neguinho. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Bovó, você foi malandra, bovó. Ha, ha, ha. Ela tá... Ela tá... Ela é pegadora. Ha, 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 ha. 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 Caralho, você é malandro mesmo. Sim, eu vou ser. Onde que dizer, malandro. Ah, eu tô chorando. Ah, eu tô chorando. É, 143, é, 15 minutinhos e eu até 19. Ai, cara. Ah, ha, ha, ha. Eita, caralho. Calma. Vai morrer agora, irmão. Boa. É um prejuízo da pôr. Você morrer agora em 10,50 não, acho. 10,50 não. Muito valeu pra você, tia. A carne aqui é... Ixi. Não, eles adoram, né? Ai, tio, que lindo. Ai, eu acho que tem quase um minuto, hein? Ah, não. Esse é um prejuízo. É. 143, três peças. Não é que vocês querem saber o outro? Vamos tomar o churro. Eu tô com o churro. Claro. Eu tô com o churro. É um prejuízo que não sobe mais. É um prejuízo. É um prejuízo. É um prejuízo que eu queria. É um prejuízo que eu queria. É um prejuízo que eu queria. Falei de cérebro agora. Papo de homem e palma. Eu mutei a live. Eu vou mutar. Mutei. Não dá muita vontade não de dar honra? Ah, na mentalidade, sei. Não, mas... Não, não, não. Sente aquela vontade daquele... Dá, não, não. Fá, aquela liberada. Vai chegar. Falava o japonês. Mas tá morda no cu. Hã? Tem morda no cu. Onde eu achava que era pra nós? A morda do cu da fraca. A morda? A morda. A morda. A morda do sul. A morda do cu. Eu não entendi essa daí. A morda do cu. Quando você vai dar uma... Você pisca e não levanta a mão. Sim, eu nem vim aqui. Ah, cheguei. Já pulei nele. Ih, morda de puta fraca. Agora entendi. Olha aí, Tietchan, que legal. Não tá piscando mais nada. A morda tá muito fraca. É o brinquedo vermelho que passei. É o brinquedo vermelho que passei. É o brinquedo vermelho. Você quer vermelho? Não, no início foi. Mas no começo, como foi? No começo? Foi tristeza. Vem lá pra frente. Meu começo foi difícil. O que? Uma vida sensual. As trivas. Ah, que trivas. E você? Você é brincadeira não. Ah, chegou aqui no ar. Quantas vezes por semana? Semana ali, dia. Dia, quantas por dia? Ah, de manhã. Ah, tarde. Olha. Olha. Deixa agora. Mãe. Mãe que era de manhã, de tarde e de noite. O que? Olha ele aí, ó. O que é que não vai bater aqui de novo? Já pareava. Trabalhei a vida boa. Acho que ele pegava as funcionárias. Acho que ele pegava as funcionárias. Ele pegava as funcionárias lá e levava pra minha cama. E a batata é Diego? Não. Deixa eu ver o torreto. Confira. Vai, como sementinho, coisa feia. Peixe que eu sou tanto. E a bochinha? Baixinha, geogano. Acorda. E aí, Chate, o que vocês querem saber do meu avô? Faz uma pergunta aí pra eu ver aqui com ele. Vai. Vamos ver as perguntas. Eu já mostrei o avô. Esse quer que eu mostre a... Uma amiga minha. Quem quer que uma amiga? Que idade que ela tem? Que país que ela é de... A de Fortaleza, a cara que você mandou um áudio hoje no WhatsApp. Opa! Estou com ela. Olha lá, o que você acha dela? É, é, é. É, é, é. É 2 mil mulheres. Avaliando uma menina. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Boa, boa. Isso é brincadeira, uma coisa nossa. Arrasado. É, é. Nessa época tinha umas mulheres bonitas assim? Tá bom. Cara, é diferente, né? Outra pegada. É, eu já encantei aí. Vem cá, vem cá. Olha lá. É, eu já encantei. É, eu não quero que eu goste. Quantas mulheres mais ou menos já na vida? É, eu tô comendo e pauta. Não, não, não. Tanta picha que sobra. Só minha avó, só? Só com isso, é isso. Ai, que milhinho. Só com isso, é isso. Olha lá. Isso é cara de pau, gente. Isso é cara de pau. É, eu só dormia. É uma coisa boa, claro. É uma coisa boa. Hoje eu já tô aposentando. E você tá mais longe do que? Você aposentou do que? Você aposentou do que? Você tá mais longe do que maracujá maduro? Aí é o saco, né? É o saco, né? É o saco, né, Boa? Agora o pedestal? Não, a pedestal é uma coisadinha. É uma coisa boa. Olha aí, Xixi tem que sentar na bacia, e você não sabe. Sentar? É, se não cai pra cá, cai pra lá. Você não consegue... Você não consegue controlar mais? Não tem, não tem. Eu ia comprar... É terrível, né? Não sei. Não sei. Só que eu ia comprar no Mercado Libre. É, eu tô vendo. Tá aqui mesmo? Tá aqui mesmo? É... É... O queijo tá aqui mesmo? Nossa! Calma aí. Porque agora o bebê... Não tem quanto você bebe assim, comida junto e dói o peito? É... Tomara que seja infarte, porque se for amor... Fudeu. Amor tem que comer mesmo. Se for amor, fudeu. Eu prefiro que seja infarte. Coma mesmo. E se for lembrar daquela amor, hein, né? Foda. Cara? Cara? Eu creio... Playmém! Você tá apaixonado por Paulo, gente... Não tem que fazer? Pela... Pela... Por ela esse negócio. Pela... Para o cearense, né? Aí... Tá apaixonado por Paulo, gente? Eu fui numa gentleman. Eu fui numa long无lade. Ele é de Fortaleza? Fala pra mim, brother. sax vera. Eu fui isso pra mim. Eu... Eu fui ao cearense. E meu pai era cearense, eu tenho um tipo de chuarense também. Meu neto, coletuou tudoある. Ele tá apaixonado. Ele tá apaixonado... Fortaleza, eu quero ser cearese O vovô meu não me explana, tá tirando Ele que falou, ó Ele tá apaixonado, cara Você tá apaixonado? Você tá apaixonado? Vamos ver com a música Perdoar por tudo, vida Ah, eu tô bebendo mais que você agora Dá uma golada aí, dá uma golada aí Não, eu acho que eu tenho uma a mais Eu acho que eu tenho uma a mais Não sei Ai, eu tô muito feio Não tô tocando aí, querido A pegada é boa Você quer que eu varejo? Vô, quer batata, vô? Não Batata, vô Não Eu queria ir pra Guarulhos Eu acho que eu tô comendo um restaurante Bom, que isso aqui, né? É? Não Por que você tá usando chapéu agora? Mas eu não sei Eu tô todo mil e guiado Eu preciso usar chapéu Eu tenho que botar minha cabeça aí, né? Você é um guiado? A partir de ontem É igual eu, caralho Pô, o Sérgio Moro virou viado agora, pô? Sérgio Moro É, mordendo a orelha do outro barulho Como é que chama ele, não? O Gerson diz, não sei mesmo Ele comprou uma chupeta Quando aquele bolo estourou Ele mete uma chupeta Vai chupeta pro bar Pô, o Sérgio Moro Eu desconfiava de você, cara Não tinha certeza disso, não, pô? Ele mordeu a orelha do bolo alheia lá Comprou uma chupeta e parou a chupeta pra ele, pô? Tá do lula também, pô? Faz homenagem ao tuar Homenagem ao tuar ele mesmo Ele mandou homenagem ao tuar Ele mandou homenagem ao tuar Homenagem ao tuar Ele mandou homenagem ao tuar Ele mandou homenagem ao tuar Lula, cê tá dando sua opinião, não? Resgüi, pô Lula, mulher, família Mais homenagem,ahrenagem Mais homenagem, Eduardo Mais homenagem,raszam Quem cê tem me? Olha, velho, vai fazer isso, pô Lula, bolseira, gulão,erve항o Eu não ia te ouvir É, sempre que eu queira Deixa ele falar Trata do documento Ele é, ele é, tá dando a opinião dele É Isso é o cidadão que cê tá dando a sua opinião, né? Claro, pô Os três, chamou o Lula para fazer um homenagem do outro lado. O pessoal gostou de você, vou lá. Olha lá. Estão falando que você é o vovô 01. 01, aí ela foi, meu. Eu vou. Eu vou. Olha lá. Meu Deus do céu. Olha aí. Você ficou com os pisca-diz que eu lá em casa? Oi? Tchau, tchau. Faz uma pergunta aí pro meu vovô, que você quer saber dele? Fisca-diz que é de foca. É o teu pastor. Fazer uma pergunta para você, calar. Claro, deixa eu ver. O vovô é dançarina, hein? Quando o negócio dá pra falar. O velho dança, tô tomando sério. Comprei tudo, bravo. É, comprei, tá? A gente vai ser legal. Não, não foi ele, foi teu pai. Vou. Vem cá. Pode falar que isso daqui é vontade. Pode. Quando você era jovem, você fumava um? Obrigada. Ah, você quer saber demais, moleque. Não, não, não. Vamo do óleo? Não, pai. Teve que ser um ácido. É? Ele jogou na sua pele? Queimou tudo. Doeu na hora? Meu Deus, rapaz. Doeu. Foi a coisa mais triste que eu senti na minha vida, rapaz. Ele jogou um ácido assim? Não, eu não sei o que que era. Jogou assim na pele? Corro eu. Corro eu. Tem que cair, é verdade, né? Entendeu? E aí, acabou. Mas aquela época, se você tivesse uma tatuagem, meu filho, você parece, olha, não é que ela hoje. Olha que maravilha. Claro, é um desejo de Deus, uma coisa bacana aqui. Como você fez? Você pegava as quatro agulhas, você amarrava uma linha. Aí o cara vinha, fazia o desenho, aí você vinha, molhava na tinta e ia picotando. Molhava na tinta e ia picotando, tá entendendo? Era assim aquela época lá. Então aí tinha aquela época. Aí você jogou ácido, pá? Não, eu não sei se o pá não. Tá, mas era alguma coisa que durou a sua pele? Ah, meu Deus do céu, isso aí. Durou muito? Nossa, a pele não dá certo. Você viu ainda? Foi pior que eu peguei o cabaço quando eu peguei o cabaço. Dor terrível. Indesquecível. Oi, Diego. Você conseguiu perder o cabaço? Não. Não, não, não. Você falou? O cabresto. O cabresto? Claro. O cabresto está falando, olha lá, isto, olha lá, isto, isto. Não, 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 não. Não pensa isso aí, não. Não é nada disso, não. Não é que tudo louco, cara. Você falou, caralho? Aí não dá, vô. Pode depender. Tem um recado de fim de ano, vô. Eu quero dar a vocês assim, um feliz Natal, um próximo ano. E que seja tudo do melhor para vocês. Vai curta mesmo. Meta bastante, entendeu? E aí, vô. Não seja igual esse Sérgio Moura aí, não. Fazendo chupeta para o baleia lá. Vô, que isso, caralho? Que isso? Gordendo a orelha lá do bordão lá, véi. Faz isso não. Eu... Seja Bolsonaro, verão... Que Bolsonaro, vô? Vô não Hearto noOL. Vô nãoato com tudo de não ser DIC. Vô nãoato com tudo de não ser DIC. Você que quebrou o copo, hein? Você que quebrou o copo. Você que quebrou o copo. E dois copos. Você que quis falar pra você mesmo. Sem quebrou o copo. Ô, chat. Cara, você foi falar de eleição, agora todo mundo fica mandando agora. O que que eu tô falando aí? O que que eu tô falando? Eleição mesmo, mano. O que que eu tô falando? Olha, olha seguido. Um monte de 22 aí, ó. É só 22. Olha só, rapaz. Olha só. Nossa senhora. É, aquele chupeteiro. Acabou. Acabou, caralho. Acabou. Acabou, caralho. Porra, você também chutiu o velho, caralho. Não, ele foi morder a orelha do gordão, velho. Desculpa, velho. O bobo, para, caralho. Tô chatizinho. 22, 22, 22, 22, 22. Chato, se não é desistido meu bobo, não vai ficar ladado, caralho. Ah, deve até mais rir, rapaz. Que loja, né? O ladrão não roubou. Ô, bobo, vamos parar de falar de política, caralho. Caralho. Vamos parar de falar de política. Caralho. Vamos falar do INSS. É outra parte aí dos bandidos. Ai, meu Deus do céu. Tem um par de futebol. Tem um par de futebol no futebol. Então, o que você espera para o ano de 2024 e o carnaval? Ó, 2024. É um dos viados, né? O primeiro ministro foi para lá. É um par de futebol. 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 Cabeça de coco no cacete, caralho. É um ladrão maldito. Quem pediu batata no domingo? Amanhã você vai estar em todo site de fofoca amanhã, falando que... Meta o pau aí. Meta o pau, porque nós estamos juntos aí, moleque, cara. Meta o pau mesmo, entendeu? Você não tem medo de cancelamento? De que? De cancelamento. Vai lá cancelar nada. É igual eu, não tem medo não. Você é igual eu, pô. Vai de que? Eu sou igual você, quer dizer. Não tem ladrão, você vai vencer. Vai se lascar esses bandidos do cacete aí, rapaz. Bandido, filha da puta. Vamos falar outra coisa. Vamos falar outra coisa, vai. Vamos começar outra vez. Não. Vamos falar outra vez. O que que o Sérgio... Cala a boca. Deixa o Sérgio Moro na casa dele, caralho. Porra. O que que o Sérgio Moro fez? Olha o baleio. Ele mordeu a orequinha dele. Mandei ele comprar uma... Olha. Olha. Olha, olha o que aconteceu. Cala a boca. Você já tá vendo. Olha o que aconteceu com o Sobonel. A... Ah, pô. Vai lá. O Léo vai ficar feliz de sair. Ô, bô. Para. Pelo amor do bom. Vamos falar outra coisa. Não, eu tenho medo de estar, pô. Tem que ser sério. Vai lá. Abre a boca, rapaz. Só uma vez de dois. Cadê o cabeça de novo lá? Meteu um pau na cabeça dele e pronto. Pô. 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 Tem setenta e seis anos, rapaz. Vagabundo, robô, meteu um pau. Pai, espera aí. É isso aí, molecada. Tá certo, vovô. Pessoal dava que você tá certo. Você vê que a molecada não arreda o pé lá? Gostou, né? Gostou? É. Gostei da live. Você gostou da live, vovô? Gostei. Por que você não virar? Eu me desatizei. Eu... Eu... Esfuja a minha... Minha... Sua vida. Minha sexualidade. Tia? Ô, tia, não vai pedir? Aí tá ali, beleza? Ele fez ver, ele só vai falar. Hein? Tia. Não quebra o copo. Tia. Um gole só, vô. Tia, fez marquinho. Um gole só, vai. Só fez marquinho errada, porque eu tava de manhã. Ah... Esculpa, meu. Mas eu queria saber se você tá vermelho. Hein? Não foi nem pra dor hoje. É por causa da... Gente, o que você achou? Que eu peguei sal. Ué, gente. Tava muito quente. Aqui vai ficar quente lá no Brasil. Pô, não tem mais nada. Tá na pegada, né? Eu vim comprar biquíni. Eu vim comprar biquíni. A Bruna levou meu. Cadê guarda lá? Levou meu biquíni. Eu vim comprar biquíni. O que, né? Eu vim comprar biquíni. Eu vim comprar biquíni. O que você achou? Você já fez fil terra? Não! Eu não conheci fil terra. Eu não conheci fil terra. Te é babou por quê? O que você tava falando? Não. Te é babou, dona? Eu já fiz fil terra, né? Como eu não sou malandro? Não, não, não. Você trabalhava com obra. Você mexia com muito mil. Mexia com obra. Mas você mexia com fil terra. O que é que eu lembro? Eu estava em uma obra. Eu estava lá na fila Madaleta. Uma mulher que estava lá que estava tudo interno. Olha, eu só sabia zoar com a minha cabeça. Você não ia falar no fio terra? Claro, fio terra. Claro, tem que fazer para você. Você tem uma mão. Não, fio terra. O que é fio terra? O que é fio terra? Quartida, rapaz. Aí você vai cobrar. Beijo. Vovô, você tem três copos do seu lado. Estou com dois. Você já recebeu beijo grego? O que é beijo grego? Beijo no furex. Ah não, você é louco. A minha vó já te deu um beijo no furex? A vovó nunca te deu um beijo grego? Não, não, não. Eu só atrapava. Nós trepava de uma forma diferente. Como que era trepava? Como que era trepava? Como que era vó trepava? Tem dessas coisas hoje aí. No mercado tem. No mercado tem. É, mas... Beijo grego eu não sabia. Não sabia. E como que era o negócio com a vovó? Eu era vovó, mas... Não passa que ensina uma entra pro pessoal ensinando. Eu e a vovó, mas nós émos parceiro. Não é vovó? Nós trepava e trepava e trepava e trepava. Não é vovó. Que delícia. É em cima do portão. Qual foi o lugar mais esquisito que você fez? Mais diferente que você fez? Num curral lá em Coisa. Num curral? Lá em Olhinho. Não, cara. Não me deslita, sua saia de ergonha. Não me desminta a foto. É lá naquele curral lá em Olhinhos. Foi lá sim. No meio dos milhos vovó? Não, nós trepamos na beira do rio. E aí foi a vovó e foi na beira do curral. Vai trepada? Vai trepada? Vai trepada que eu dei na minha vida. Não vai trepada. Ai, meu preto. Ai, meu preto. Eu vou te ver. O filhão da manhã. Porque é tudo que não é o meu dael! Não vai trepada. Ó vó, você tem casa lembrança da praia? A praia de casa lembrança? Ah, nós estávamos com algum banho em Alto Mário. Não tem banho em Alto Mário? Não, a praia. O dia da praia. Ah, mas aí nós éramos solteiras. Caraca, eu estou estonto. Solteiro? Ué, mas a tia já tinha nascido? Eu não entendi que você pôde ouvir. A tia já era nascida, não era solteiro, não. Na praia? Não, não era solteiro. Não, mas era nascida. Quando ia com a minha avó, sua. Você falou não, a minha avó? A minha avó, na praia grande, já era nascida. Eu já tinha uns 11 anos. Ah, não, aí já era outro. Pessoal, tá falando pra você aí com o pai do meu amigo e você pra gente fazer um churrasco. O pai do meu amigo, do gordão lá, que eu te mostrei a foto. Fazer um churrasco? Você viu o que você tá falando? Porque hoje em dia eu tô com medo de churrasco de mulher. Vô, não vai ter mulher, não vai ter mulher. Beijo gringo, eu não sabia disso, sabe? Você é louco, rapaz. Eu não sabia disso, beijo gringo. Se alguém chegasse em você, uma mulher hoje, a mais gruta do Brasil faz isso, coloca. Toninho das cabritas. Posso dar um beijo gringo em você? Não, vai, que danada, vai. Pega aí, faz uma chupa aqui. Pô, o que é? Faz uma chupa aqui, papo. Eu não sabia que os gregos usavam isso, não, meu. Mas, eu não entenderam, olha aqui, olha lá. Aqui eu tô lendo o que eles tão falando. Que ali não dá pra ler. Olha só, eu, olha só. Olha lá, 01, vovô, 01, 01. Só, 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 só. Só tô na minha bunda. Toninho, 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 Toninho. Você tem, meu avô, qual é o Instagram do meu avô? Toninho, Toninho, vovô, não é? Comedor, não é, não é? Não, é. Oxe, como que você é comedor, você agora, você falou que tá, antigamente. Não, eu tô fora do mercado, é, pô. Ah, tem um sonho de treino, Toninho, vovô. Esse, esse Instagram, é isso, olha. Ah, gente, meu avô tem Instagram, lá. Cadê? Toninho, vovô, olha lá. Tudo é que é isso tudo aí, não escreveu, não escreveu, não escreveu. Cara, não dá pra ver direito. Mas olha lá, Toninho e vovô. Não dá pra ver. Vou fazer assim, ó. O pessoal vai te seguir lá, vovô. Dá. Por que você não começa a postar uns nudes da piroquinha? Ah, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou colocar a minha piroquinha na minha. Ovo, pra você não abrir um olifã, um site que o pessoal hoje tira foto, pelado. Fica de elefante. Pra vender. Por que você não vende um asfalto pelado do seu, vovô? Você viu dele em 15. Fica de elefante, tem esse tamanhinho aqui, ó. Olha onde é a pica de elefante desse tamanho, vovô? Quer? A minha é desse tamanho, entendeu? Já entrado nesse, tá bom, vovô, né? Já entrado nesse, tá bom, vovô. 843. 800? Qual que é, vovô? A pica de elefante? Ó. Mais certo, você tem a pica do cavalo ou do elefante? Tá vendo? 8553. O que é isso aí? 860. Vocês viram pra que eu puxei já, né, chate? 843. 843. 843. Gente, o meu avô manda mensagem todo santo dia pra mim. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu neto querido, meu filho querido, eu te amo demais, cara. Não é verdade? Tem que ter o coração. Tem que ter o coração. Amém. Tem que ter o coração. Como que é a sua assinatura, né? Porque a luz e senão ela não tem... Como que é a história lá com o que eu falei? Escuta aí. A tatuagem para dar... Viu, Lili, escuta aí. A gente tá de que coisa? Um dia chegou... Oivo, claro. Chegou em casa. Oivo? Oivo, claro. É, moleque, né? Meu Deus. Vou. Fala a assinatura aqui. O que que você quer a minha assinatura, ó? Que moleque? O que eu quero? Opa, também tá com o cabelo. A Bruna falou que é pra espagar o meu cabelo. Olha como que era, ó. Tá vendo, ó? Lembra? Olha a Alice, pra isso. Isso aí. Passou um tempo, o vovô é aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem até hoje, assim, né? Assinatura do meu vovô, cara. Dele e do vovô dele, ó. Olha a assinatura do meu vovô, cara. Não, o Vidal também. É o dele e o nome do meu outro vovô. E o Vidal. Mostrei. Olha lá, olha lá. Moleque, a do AZ? Já viram. Já viram? Não. Olha lá, falaram foda, olha lá. Fizeram um... Esse tá foda. A menina que não caiu no cabelo lá, ela fica bonita, viu? Seguiu, a menina não gostou, mas a menina tá vindo. Só gostou, vou dar assim, me dá tatuagem. Ó, né? Conta uma história, assim, maluca que você já teve na sua vida. Assim, a mãe é maluca. Sabe, pessoal? A mãe é maluca. A mãe é maluca. A mãe é maluca que você já teve na sua vida. A mãe é maluca que você já teve na sua vida. Seguiu, não tem um... Você sabe que eu tô... Você... A mãe é maluca que você já teve na sua vida. E qualquer macho que tem aqui, ele tem uma produção de testosterona. Testosterona. Como que é? Como que é? Testosterona. É um neurônio masculino. Qualquer tipo masculino. Qualquer animal masculino. De 150 a 600. É ruim. Você sabe quanto que eu produzo? É. 8 a 13. Você não sente tesão? Só se enfreia o dedo no seu corpo. Não, 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 não. Era muito grande. Então nós enrolávamos, colocavamos um... Um durex. Não, não é coisa. Era grande assim, irmão? Fito isolante, filho isolante. Não, outro branco. Ah, o Silver Day. É, Silver Day. Aí colocavamos assim, aí ficava meio. Fino. 18 ficava com... Tiro. Tiro. Não, não. Pode falar, pode falar. 18 ficava com... Ah, ficava com 15. 15? Por quê? Senão machucado. 15 ficava. Tá muito grande. 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 Amor. Tá muito grande. Seguindo assim. Embagunçada. Não. Tá quebrada hoje. Ah, tá quebrada hoje. Ah, tá quebrada hoje. Como podia comprar aquela... Caída que eu vou... Ela tá quebrada hoje. Tchau. 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 Exvideos. 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 O que é? Exvideos. 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 Foda-se, sua pica tá mole, não sobe mais pra que pô, meu irmão. Pode de novo, mais uma vez? Testosterona, é um hormônio masculino, eu, você, o jumento, o leão, os químicos, produzimos iguais e eu não tô produzindo mais nada porque eu tomo esse remédio pra não produzir, nem tocar punheta, eu sei o que é tocar punheta, eu não sei o que é tocar punheta, eu não sei, mas é que é certo, cara. Olha, se eu faz sexo é um próstata, eu não posso, não é igual. Não sente tesão mais, não? Não, não mata, não mata, 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 mata. E quantos você faz exame de próstata? Eu faço exame de próstata cada três meses. Três meses enferme? Não, não. Pode parar, não, senhora, eu faço exame de TFA. O que é isso? 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 Eu fiquei com medo de acostumar com isso ali E gostar, né? Eu fiquei com medo disso Mas estou fora Eu vou te falar uma coisa A primeira vez que eu fiz um exame top Vou te contar E a galera Pô, tia, você está pegando a encarada Não tem mais guardanapo Não Fala, amor A primeira vez que eu fiz um exame top Eu te conto uma história com você Olha, é inacreditável É É coisa que você soa frio assim Como que era? O cara chegou e meteu o dedo Não pediu licença? Não, não pediu licença Chega e taca o dedo Aí tá bom, até Tava nós dois só no palco Mal romance Mal romance nós dois Eu tatei os dois até aqui e eu minguei Caralho Batei Aí depois ele filmou uma lanchonete Ele pegou um salgado Ele pegou um salgado Ele pegou um salgado Ele pegou um salgado Aí quando eu cheguei Na lanchonete Um ano que passaram o cara do médico Queria que vocês queriam Queria, queria? Queria que lê no médico É, tem que ter visto O meu nada lanchonete Tomou um médico dê no seu mundo É que, é tudo cara A primeira O costumeiro que queria tudo Brincadeira É verdade Você gostou? Brincadeira, não é isso? Não teria tudo o tempo Só toda semana É, uma vez por mês, por ano mesmo É, uma vez por mês É isso aqui, né? Então, mas aí Tem que ver a receita Como que faz a Mais a coca, que depois Começaria para ela, para ficar no canto? A fila das mães, os mulheres que são Eu já mandei uma mensagem De Natal velhice, né? Para quem? Fala a mensagem de Natal Não, fala a mensagem É, desesperido E aí, garotada Fala agora, sinceramente A brincadeira, né? A brincadeira tem sempre Tem sempre um limite Calma aí Mamau deu ganque? Mamau deu ganque? Mamau, não tinha Não sei o que Calma aí Não sei o que é Mamau, não tinha Agradece o ganque do Mamau Mamau, muito obrigado pelo ganque O gordinho, aquele gordão Ele passou o pessoal Que estava na live dele Para a minha Entendeu? Então agradece o pessoal aí Fala obrigado Mamau, ganque? Mamau, mamau Muito obrigado pelo ganque Fala Obrigado aí, tamo aí A pegada é só embaixo Embaixo, obrigado pelo ganque Obrigado pelo ganque Obrigado pelo ganque É o isque? Tamo junto, Mamau Valeu, viado Não, conta aí A mensagem de Natal Que você estava com o pessoal Ah, ô Então, meus queridos Feliz Natal a vocês A todos vocês A nós, né? Claro Somos seres humanos E um feliz ano novo A todos vocês Quando que vem Nós temos a mesma A todos, entendeu? Que um mundo Que seja pelo menos A saúde, não é verdade? Jesus abençoe a vocês todos Assim como ele abençoa Vocês Os vossos filhos Os vossos pais Os vossos avôs E a vocês todos Amém Viva por Jesus Falou bonito Você é meu Pela sua homenagem Vamos tomar mais uma dose? Vamos Pelo ganque do Mamau Fala Obrigado, Mamau Obrigado, Mamau Pelo ganque Pelo ganque dele Não vai tomar mais uma dose Pelo ganque? Ganque Ele passou o pessoal Ovo, ganque Você fumava antes Seu filho da puta Quando você era jovem Ganque Chega de falar disso Caralho Pelo ganque Caiu, caiu Caiu Opa, caralho É canque, meu Canque, quer? Obrigado pelo canque Fala aí Opa, obrigado pelo canque Isso, obrigado pelo canque Cank é maconha Isso é maconha Amigo Amigo Dois licor 43, mas tá assim Dozinha Aqui, ó o copinho aqui O bolo Mas o... Eu não aguento mais A minha... A gente pode pedir o pão, Vila, porra? Calma, o cara foi que tá aqui 20 minutos e meia hora É? É Meu Deus do céu Fala, ó Todo mundo descobriu o milho Tudo mundo descobriu o milho Certo, amigo Meu Deus do céu O que é o milho? Exatamente, amém O que é o milho? O que é o milho? Ai, não tem pra ser Obrigado Mas sei que lá Um dia Eu sou um milho O milho O milho É o milho Pelo menos um beijo grande que você vai receber Um beijo grande que você vai receber Não, não, eu não vou fazer nada Se eu quero ir lá, eu não estou com o meu dinheiro lá Tá bom? Tá na minha casa Promessa é dívida Você vai comigo? Quer o 43? Opa, agora mudou a espécie pra ele agora Isso é ideia do Diego, hein? Pô, quando chegar em casa Não acredito Obrigado, filhinha Você não acredita? Obrigado, Felipe, obrigado Obrigado, obrigado, mesmo Você já está dando em cima da garçonete na sua safada Quando você começa a brigar da minha filhinha, do meu coração Eu já sei que você está dando ideia na garçonete, seu velho safado do caralho Não, ele é muito feito, é grande Um sonho, um sonho de toda menina ser bem encantada Toda mulher A tua mulher você não trata bem Você chama de demônio Minha flor, minha princesa, minha beira rainha Você sabe o que eu falo, filho, pela manhã? Bom dia, bom dia, bom dia, minha flor Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira Bom dia já chega xingando Quem pode falar isso é a Lully É, os alunos ele fala. Ei filhinha, vovó. Como você fala amanhã? É, sábado ele tá lá em casa, aí a minha mãe tá no quarto, ele entra e faz assim, esse inferno. Como que você fala, vovó, como você fala todo dia para o avó amanhecer? Tudo assim, primeiro a minha vez eu escuto, primeiro a minha vez eu escuto assim, matou, arrepentou. Só uma reportagem, só uma reportagem, né? É, é verdade. Que a minha mãe gosta do Cidade Aléctrica. Aí, aí eu tô lá, vovó, faço um café, pôo ovo e cozinhar pra ela e tal, né? Aí depois eu faço a vitamina pra ela, né? Não, você não tá fazendo mais. Não tá fazendo mais nada, percebo. Dois dias. Dois dias que ela me matou. Que dois dias, mentira? Sábado que eu parei mesmo? Sábado. Eu não sei. Só vamos dar um brinde aí, sua vez aí, né? É nóis. Um gole, bateu, viu? Olha o chat. Fala o chat. Olha o chat. E aí diz assim que a gente fala. Você não gostou do pessoal que tá aí assistindo? Opa, é o chat. É o chat. Opa, é com nós, feliz, né? Feliz Natal e um próspero. Opa, não, é isso. Feliz Natal e uma boa Páscoa. Boa Páscoa e boas meteção, velho. Meta o brinde aí pro outro velho. Ovo, caralho, pelo amor de Deus, velho. Tem menina. Tem criança. Ovo, pelo amor de Deus. O que? Vai, vai. Vai, vai, vamos. Vai, vamos beber. Vai, caralho. Vamos beber. Bateu ou virou, hein? Cacete. Ele bate e ele já tá na cabeça, né? Eu tô feliz assim. Bonitinho, né? Medicinho. Medicinho. Obrigado, meu querido. Eu te amo demais. Vai ter a vontade de pintar ele. Obrigado. Ele é maravilhoso. Fala pra você, filho. A tua mãe falou pra mim uma palavra. Eu gostei muito. Tchau, vovô. Mas agora vovô, você, velho. Agora eu vou mijar. Quer balançar a minha pica lá? Não, vou balançar, meu diabo. Vai te lascar. Já vou. Tô pica mole, velho. Vovô, vai falando com o pessoal aí, hein? Eu tô falando com vocês, hein? Vai falando. Eu vou lá, hein? É, tá. Ó, eu tô indo lá, mas vai contando qualquer história pra eles. O que você quiser. Tá, eu vou falar. Não deixa ele sozinho aqui, hein, vô. Não, eu vou deixar, não. Eu vou deixar. Vocês sabem o que vocês são? Vocês são um bando de sem vergonha também. Vovô, come a batata. Oi. Come a batata. Não, 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 não. Come. Eu não mordo em batata. Ó, aqui ó, tem até linguiça. É linguiça? Não, eu não mordei em batata. É linguiça? Não, eu não mordei em batata. Vai conversando esse pai. Vai conversando esse pai. Pode ser conversando. O pessoal tá estivendo aí. E aí, meus filhos? Meus filhos? Meus filhos? Meus filhos? Meus filhos? É só alegria. Tem que ser assim. Tem que ser alegria. Ó, uma coisa. Vou lhe falar uma coisa, ó. Escuta o que eu tô falando, ó. Sem droga, hein? Se tiver droga, eu meta a droga. Porque eu não gosto rabo, seu bandido. Sem dar uma coisa assim. Meu Deus. Agora vem. O Lilian. Qual que é aquele? O que é aquele? O que é aquele? Esse querido. Switch? Ok. Queria baixar esse aí? Tem. Sempre assim, meus queridos. Sem droga. Muito amor. Mas muito amor mesmo. Switch? Tem um detalhe, ó. Não traia o grande amor da sua vida. Se você trair, olha... Cega. Você quebra a sua pica, viu? É. Esse aí, ó. Esse aí, ó. Esse aí, ó. Ele tá sempre, ó. Atento. Sempre atento. Olha que você gosta de trair. Isso é tudo besteira, né? Você trai hoje, amanhã você tem arrependimento. Você já traiu minha avó? Não. Nunca traiu minha avó? Eu nunca traí. Meu amado amor. Ela já era mentir. Ela tá hoje com 94 anos. Você tem quatro anos mais que eu. Três anos, dez vezes. Ele nunca traiu, mãe. Você nunca traiu ela, vó? Você jura? Não. Minha avó, ela tem 94 anos. Eu tô com 102. Você nunca traiu ela? O senhor jura? Não precisa jurar, cacilda. Vá. Se você nunca traiu. Mas pra que jurar, meu Deus do céu? Será que eu nunca quis ter juramento? É uma... É uma façanha. Um... Sabe? Um estilo de... Eu não vou jurar, hein? Melhor não jurar, né, vó? Ah, claro. Você vai te comprometer com Deus? Você é louco, cara. Ô, caralho. Tô tão pequenininho. Tô tão pequenininho. Puta que pariu. Eu diria... Hoje eu vou te falar, mas... Só faltou o Léo aqui, ô. Meu Deus do céu. Quer pedir mais? Quer ajuda? Eu tenho que pedir. Você viu? O bebê tava com... Por quantos meses você tem fora do casamento? Vai, então. Pai, você gostou? Não. Que eu saiba... Você não queria ir. Você falou um negócio. Você falou assim... Não use drogas. Você falou nada. Meu fundo no baseado. E aí? Você é meu... Meu grande... Meu grande admirador. Meu eterno e amado médico. Eu te amo demais. Eu te amo. Agora você foi... Bonito. Nas suas palavras. Eu te amo, cara. Brinda aí. Vamos beber nesse sapo. Eu te amo você. Sabe o que eu te amo pra você? Eu te amo pra você. Olha. O que você não faz? Você. Eu puxei a você. Você viu, né? Eu te amo. Você sabe quem eu puxei a você, né? Cara. De sua? Oi. Não. Não. Vai lá. Eu de putaria não é comigo não, porra. Eu não gosto de putaria, 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 porra. Eu não gosto de putaria. Vai tirar um barato. Você tem que... Vai tirar um barato, fobinha. Quando era solteiro. Quando era solteiro. Quando era solteiro, vovó. Macho, gostoso, tirou barato. Vovó. Só tipo uma latinha. Vovó. Quando era solteiro, vovó. Só tirou barato. Vovó, era solteiro. Vovó, era solteiro. Aí é diferente. Agora nem você aguenta um novinho malhado também, né, vovó? Não aguenta uma pegada. Vou falar aí, vovó. Coloca ela, vovó. Você não, vovó. Se apareceu um corão, meu filho, você vai dançar. Ah, não. Chifre? Não é possível. Vou tomar chifre. Eu acho que eu estou desafiando. Não me abandona, porra. Se eu te abandonar, eu vejo muito triste. Vamos passar de novo comigo? Você está preparado para putaria? Para essa porra desse pau crescer uma vez por todas, caralho? Porque não adianta ficar morto aí, pelo amor de Deus. Difunto do malado não anda. Não vai. Não vai crescer o pau. Não vai. Não tem bala para aguentar isso aí. É como você se vestir de Elvis Presley e querer ser o Elvis Presley. Se você se vestir dele, não adianta. Você não vai ser ele. Não vai ser. Ele é meu caro. Como que era, vovó? O que é? Vamos precisar do malado? Veja, que eu vou te ajudar. Queda? Grande, a gente vai rece... Uma de... O quê? Uma cerveja. A de brinde. Você recebe uma de brinde pela casa. Já bebeu muito. Já bebeu muito? Chega? Eu não consigo nem falar. Você não vai beber mais nada. Sabe o que a minha avó está fazendo amanhã cedo? O que deu aí? Dormindo. O que é que você está acordado amanhã? Eu vou fazer amanhã ou até amanhã? Para, mentira. Você acorda 5 horas da manhã, avô. Eu acordo, você acorda amanhã. Meu avô, meio dia, 5 horas. Não tinha que ele acordar meio dia ou uma hora da tarde. Você vem que eu mando mensagem para você, 5 horas da manhã. Não, você não manda 5 horas da manhã. Para, para. Você não visualiza. O Diego, me dá o pix do menino que eu já faço. Eu vejo, tem. O dinheiro para pagar o rapaz? Ah, não. Mas você vê coisa. Qualquer coisa eu pago e depois você me dá também. Relaxa. Ele é de boa, ele é de boa. Ele é da bicicleta. A gente vai amanhã. Ah, não. Eu vou ficar com vergonha de descer dele sem pagar. Relaxa, tia. Eu... Relaxa. Não, fala para ele aí. Minha tia que é o pix, ela já vai fazer. Eu não vou pagar. Se fosse um número, eu ia acabar. Me dá a bicicleta e me fala o que eu faço para você. Deu certo, né? Vê se deu. Eu fiz. Deu. Por favor. A tia gostou de novinho. Hã? O que que foi? Deu. O que? Fala que eu não gosto de novinho, não. Gosto de coroa. O que? Os amigos do Diego perguntaram se a tia gosta de novinho. Não, não. Eu falei para o Diego, tem que arrumar, irmão. Diego, eu já falei o que você tem que arrumar. Para com isso aí, né? Os amigos do Diego perguntaram se a tia do Diego gosta de novinho. Não, eu gosto daquilo que é a terra dela. Tem que gostar de nada. Tem que gostar de Deus. Não. Eu vou falar, acho que na minha família, eu me traio por causa disso. Porque você deu tanto chifre na minha avó. Meu tio dei tanto chifre na minha tia. Muito prazer. Quarentíssimo. Meu pai, o chifre, a minha mãe. Eu vou falar. Eu sou o único fiel da família. O Léo também. E o Léo também. Eu falo mesmo, eu sou fiel. Eu sou emocionado. Quando eu gosto, eu gosto. O Léo e você são emocionados. Não, você não. Nossa, o Léo fica nervoso quando ele fala isso. Eu e você são emocionados. Ele quer ver o Léo perder esse Ribeira com ele. Ele falou que eu não queria. O Diego também é. Eu tenho certeza absoluta. O Diego também é. O Diego também é. Não, o Diego também não traiu. O Diego também não traiu. O Diego não é de trair, não. O Toninho sempre vai sem vergonha. O Antônio também. Eu nem gosto que ele entra com ele. Eu nem gosto que ele. Eu não gosto. Sabe que ele ficava muito com o senhor? Porque acabou o Jonathan ficando assim. Eu não sei tanto que ele falava. Só essa? É muito fácil. E a Baixinho? Eu não. Não, a Baixinho não. A Baixinho não me foi bocado. O que ela falou? O que ela falou? Ele falou, não, você vê essa ideia. Eu tenho que ver com ela. Caralho. Tchau. Tá bom? Você tá ruim de... A moral do senhor aqui tá arregaçada. Não me traia, fala pra mim a verdade. A moral do senhor tá arregaçada. Nossa, amor. Bom, quantos filhos você tem fora do casamento? Quanto? Eu só tenho três grandes de amor da minha vida. Eu sou feal mesmo, papo reto. Ô, amor, quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto muito. Eu sou emocionado, eu quero viver com ela. Eu sei, eu sei disso. Porque você sabe como eu sou solteiro, né? Você sabe como eu sou sou neto solteiro, né? Eu não sei. Você já viu as brincadeiras que eu fiz lá na outra casa. Então você sabe como eu sou neto solteiro, né? Eu sei. Eu sei. Você é um cara... Você é um cara que, olha... Chegou, você não vai dar o salão, né? Eu já tô falando com o cara. Tec, pelo amor de Deus. Chegou, eu vou ficar com vergonha desse do táxi, sem pagar. Sem pagar. Relaxa, eu já tô falando com ele. Relaxa. Não, Chegou. Se você quiser formar um baseado no táxi dele, é de boa também. Ele é o Leigh Garais. Ele tá aí já? Tá chegando. Ele é o táxi do Leigh Garais. O que que foi? Vamos ver, maluco. Fala. Você tá falando? Não. Qual a fórmula de báscula, primeiramente? Fala a fórmula de báscula. Uma fortuna de P. Quanto que vale o P? O Charles. O P? O P é o seguinte... Quanto que vale o P? Qual o valor de P? Ah, o valor de P é o seguinte, né? Aí ela falou, sabe, bagulho? Ah. Eu te ouvi. 4,14. 3. 3? É 3. O P é 3,14. 3,14,16. Se eu conseguir tomar ponte, a ponte ia cair, bom. 3,14,16. Ele liberou um chupinho. Opa! Ah, mas vocês liberaram chupinho pequeno, né? Vocês estão de menino que é esse. Ah, não. A gente gastou aqui, maior cota, vocês me vêm com chupinho. Não, tem que gastar a venda. Aqui é pra gastar, porque essa casa aqui é boa, cara. Essa casa aqui é casa de primeira, entendeu? Gred, você liberou o meu chupinho e do meu avô? Não. Não. Eu não quero mais. Pelo amor de Deus, tem que ter do meu avô. Não, eu não quero mais. Não, não. Você vai beber sim. Não, não, não. Não, não, não. Tá mole já. Você não vai querer? Não, tá aqui, tá aqui. Não vai querer, então. Tá cheio, tá cheio. Obrigado, meu filho. Obrigado. Não vai, nossa, tá perdendo. Não quero mais, filho. Eu tô... Igual sexo, não quer mais. O quê? Você só aprecia agora. Sabe por que você não entra pra uma galeria de arte no Louvre? Só fica apreciando as obras. Não encosta, não faz porra nenhuma. E fala palavras, Lilian, que eu não entendo. O que é você falar que entra numa galeria de Louvre? Por que você não entra numa galeria de arte? Você já viu uma galeria de arte? Você já viu uma galeria de arte? Você sabe que é. Você vê os quadros e só fica admirando. Você é o cara que... O Diogo, eu encontrei com o Diogo da Ronda. O Diogo me abraçou. O Diogo me abraçou e falou assim. Mande um beijo muito grande pro Dioguinho. Porque o Dioguinho tá no meu coração. Então não gosta de bem na louvre. Eu também. Com a ameaça com os dois braços. Olha, ele quer falar muito com você. Mas vocês não têm tempo pra eletronicamente falar um com o outro. Vai tomar no burro com dois. O Diogo, o que é isso? Eu conversava com todo mundo, sabia? Por isso que você vai tomar no burro. O que é isso? O que é isso que eu falei embaixo? Ninguém escutou. Só cinco mil pessoas. Não, não. Pai, cinco mil pessoas escutando o suor. Não, pega o quê? Oi, pera. Desculpa. Pera, pera, pera. Pensa aqui. Pensa aqui. Pensa aqui. Pensa aqui. Pensa aqui o que eu tô falando. Cala a boca. Pera o seguinte. Você tá fazendo pra mim cala a boca ou você tá fazendo... Cala a boca. Não, eu tô mandando você cala a boca. Eu vou falar. Não, obrigado. Agora fala na época que você vai lá no puteiro, seu safado do caralho. É. É o teu amado. Eu te amo muito. O pior é que ele vai e aí ele fala que ele ficava falando pras moças, não, não faz isso. É pecado. Quando você era no puteiro de ficar falando pras moças, ah, não faz isso, é pecado. Não, eu não... Não, nós fomos lá, pera, essa... Conta essa história aí. Eu vou contar agora. Conta essa história aí. Nós passamos no escaladinho. Escaladinho de São Paulo, tá? O teu avô, o teu avô, o teu tio Zé, o teu... Tio Zézinho? Você tá entregando a família toda? Não, eu tô falando em homem. Ah, tá, tá. Tá entregando a família toda. E agora você me chama, meu irmão não é homem. Ah, eu não sei não. Seu irmão, pelo amor de Deus, acho que ele escorrega um pouquinho por lá. Mas continua. Aí, 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 aí... Cara, eu não parei a única. Você tava no escaladinho, com o Zé, com o Vidal. Ah, tá. Aí o teu avô, o teu avô, o cara é um modista, ele tem um... Ele é um cara de... Né? Aí... Não é a Playgatas? Playgatas? Olha, agora é tudo de Playgatas. Tá, tá. O ex-marido dela, um grande homem, né? Ele respeitava uma esposa que não morou, né? Vai logo, vamos resumir o carro. Todos respeitavam, porque todos... Vai, 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 tá, vai. Aí, passamos pelo Playgatas, né? Aí, a festa lá, o Playgatas é como isso aqui. Aqui tudo iluminado, e puta voando pra tudo. E eu fiquei assim, ó. Eu sou um tonto nessa parada. Ah, é um tonto. Ela é um coitado nessa parada, ela é um coitado. Não, não, não. Posso ser em toda a tomada de brilharia pra eu parar. É. Há, já visto com meus filhos, você pode ver que nenhum dos outros... Nenhum dos três gosta disso aí. Não, nenhum dos três. Nenhum dos três. O tio John só tem filho com duas mulheres. Não, não é, não é, não é, não é. Não, não é, não é, não é, não. Vai, vai, enfim. Olha aí, os três é ele e os dois. Eu, eu, eu já, os três. Eu, eu, eu não falei, caralho. Você tava no Playgatas, tava iluminado, tudo. E aí, tal, né? Eu esqueci, caralho. Eu esqueci, eu. Eu esqueci. Aí, Sátia, você dá lembrar, caralho. É que não me interessa essa merda de pé e grata. O interesse, diabo. O senhor ficou dando... O senhor foi lá no escaladrinho. O senhor ficou dando conselhos pra morrer. Ah! A menina chegou pra mim e sentou assim. No seu colo, no seu colo. No meu colo, assim. É, tá vendo? Eu não vou arrumar o macho se sentou no meu colo. Pra eu sentar no colo. Pra eu sentar no colo. É, na minha... Sentar aqui é muito bom. Sentar no colo. Ixi, bó. Que isso, caralho. Grande... Grande ânima da minha coitada. Grande ânima da minha coitada. E aí, bó. Como que era? Aí, o... Onde eu parei? Caralho. Toda hora você não lembra onde você parou, caralho. Você tava dando conselho pras... Pras, pras, pras amigas. Ah, sim. Pras amiguinhas. Vai, já. E aí, sentou no meu colo. E queria pegar o falecido, né? Eu falei, bó, bó, para com isso, filhinho. Eu tirei uma bíblia do bolso e dei... Esqueça esse magistrado. Leia isso. Você tá rindo, seu malandro? Você deu uma bíblia pra ela? Eu falei pra ela. Esqueça essa orgia. Essa podredão. Cata a palavra. Esqueça esse magistrado. Liga a vida, filha. Viva. Leia o malandro. Eu coloquei algo na vida dela que eu acho que ela foi muito... Eu imagino que o senhor colocou. Eu imagino que o senhor colocou. Você botou colocando mesmo, né, bó? Não, eu não fiz igual o magistrado, Sérgio Moura, mordendo a orelhinha. A orelhinha, a orelhinha lá do... Aquela desgraça lá. Ele tá vindo. Vai lá, deixa eu falar com ele. Gente, eu moro do outro lado do... Gente, eu moro do outro lado do... Não é aceita. Que vergonha. Eu desconfiava do Sérgio Moura. Eu tinha uma desconfiança que ele tinha uma... E aí, eu dormo no barco. Deixa eu dormir aqui. Eu acho que eu vou com medo Eu não vou com os bichos de meu natal Porque tem um curtinho Essa dorminha não deve Essa dorminha é divertida Se eu for fazer vai ser mais de noite Mas eu acho que vai estar mais calor Aí eu acho que eu vou pegar o curtinho Eu quero usar aqui É preto também Cadê meu copo de cerveja? Ah, tá aqui Qual é a pedido de critica que eu tenho aqui? Eu tiro o novo fritinho pra lá ir Vou te mandar pra lá E aí eu falei com a Julia Vou comprar um pouco Aí a gente corta Passa um processador Aí dá pra fazer Um pouquinho A Julia falou de passar um maçarico Uma picada aqui que é crocante Quem mostra é minha irmã, mano Vai tomar no cu Uma maçarico Uma maçarico Só eu vou comer, você não vai comer? Eu gosto Você não vai comer? Cagras Você não vai comer? Você não vai comer? Cijadinha Quando eu olho você e a tua imagem na minha frente Eu vejo a imagem Do que de bengala Não, eu pensei que era o Lula Não, não, não Bolsonaro É, mano, é assim Quando você tem familiar velho Ele só fala de eleição É, Lula ou Bolsonaro Cês sabem Mas tá suave, meu A gente tem ainda que Mas velho é assim Ou fala de uma outra coisa Não tem outro o que falar Porque a pica dele não sobe mais Vou falar um negócio Só a pica não sobe mais não Vamos falar a verdade A pica não sobe mais Aí você tem que falar do que? De eleição, de futebol De outra coisa Porque você vai falar o que? De sexo? Não tem o que falar O que você vai falar de sexo? O que você faz no sexo? Porra nenhuma A pica não sobe mais Agora você quebrou comigo Porque eu tava te zoando Dessa pica que não sobe mais Agora você quebrou comigo Vamos falar Pra você, pra mim, você Tá Pra você quebrou Obrigado, meu filho Obrigado, meu filho Você quebrou A hora que você chegou A hora que você chegou Vai ficar muito Tô esprevendo Quem é o olho Obrigado, seu giving Obrigado, meu filho Obrigado, meu filho Eu só falei... Puta, cara. Nem parada de puta, cara. É bom. O Gordão está tomando uma fumada aqui no grupo que está foda, hein? É? Morra, Gordão. Vou te falar. Vamos, moleque, cara. Acabou conversando o BDJ. Vai ser o moleque. Vai ser o moleque. Vai ser o diabo. O que é isso? Hum? Hum. Que olha. Chega. Hum? Eu não quero dele mais nada. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Vamos levar ele lá? Pintei. Ela vai de táxi. Nossa, eu estava de francesinha. Aí ontem eu vendei e estava linda a minha. Ficou bonitinha. Eu pintei no táxi hoje. Ei, Charles. Aí eu pintei os dois. Vamos levar ali. Ela vai de táxi. Ela vai de táxi, Dom. Eu vou de táxi. O Diego já chegou. Está chegando aí já o cara. Não vai de táxi. Esse é o táxi. É amigo do Diego. Você conhece esse? Conhece o Caliço, tu acha? Pai, eu vou. O Diego. O Diego não conhece. Tá, ô. Tá, ô. Vamos lá, filho. Não, pai. Eu vou com você, filho. Não, pai. Mas com coisa? Muitos táxi, pai. O rapaz vai me levar. Amigo do Diego. Eu tenho medo de você ir sozinho. Mas o Diego conhece o rapaz. O Diego. O Diego. O Diego. O Diego. A linha tá bem protegida com esse... Se você quiser falar uma baseada, é cura mesmo. É foder, velho. É foder, velho. Eu vou desligar a live aqui, ó. Tá... 5% da minha live. Posso falar alguma coisa assim? Então, dá uma mensagem aí pro chat aí antes de... Dá uma mensagem aí pro chat antes de... O que aconteceu? O que aconteceu? Uma... Motivacional, uma mensagem... O chat. O papo resto, moço. Tá pro 5%. O que que eu falo assim pro chat? O que você quiser. Mas eu tenho que falar primeiro chat? Não. É. Fala isso. E aí, galera? Fala uma mensagem de final do ano. Pra motivar o pessoal. Nossa. Puxa. Bacana, hein? Bom final de ano pra todos, né? Que esse ano seja assim, né? Que termine esse ano. Inicie um próximo ano. Assim, com muita experiência. Com muito amor no coração de todos. E assim diz assim, ó. Diz assim, Jesus, nós estamos juntos. Porque está com nós todos, né? Então, assim, muita prosperidade. Muitos amores, entendeu? Muitos amores, não. Muitos amores, não. Muitos amores, entendeu? Diz. Obrigado, Senhor, por 2023. E que 2024 não seja o ano do viado, hein? Ah! 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 Lá, amanhã! Acabou com a mensagem emocional. Ô, Chat! Obrigado aí pra quem ficou! Boa, manda um beijo aí. Ô, beija lá. Obrigado, Chat! Fala aí, ó. Dá aqui 5% com a casa. Amo vocês, hein? Amo nós. É nóis, Chat. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto